E hoje tem mais uma inspiração de maquiagem pras festas de fim de ano, essa daqui eu chamei de esfumado estrelado porque é um esfumado básico, bem marrom, e o diferencial dele é que eu taquei um glitterzinho pra dar uma cara de festa então se você gosta desse estilo de maquiagem, é uma maquiagem super rápida pra gente fazer naquele esquema de Natal que a gente tá o quê? Cozinhando em casa, geralmente quando dá 10 horas a gente quer tá pronta às 11 e é correria, né? É correria! Então pra quem passa o Natal mais ou menos como eu, uma maquiagem simples, mas com efeito bem festivo E fiz toda a maquiagem só com produtos acessíveis, então se você gostou dessa make e gostou da ideia, já deixa o seu joinha eu vou esperar você clicar rapidinho. Clicou? Então vamos lá! Então vamos lá aplicar a base? Tô aqui com a minha base da Mary Kay at Play, minha cor é a Deep Tan Eu começo espalhando um pouco de base pela pele com um pincel língua de gato e depois eu venho com a esponjinha pra assentar o produto na pele eu acho que assim tem ficado bem mais rápida a aplicação, sabe? E eu sempre acho que a esponjinha oferece um acabamento mais natural, mais leve, fica mais bonito na pele Então vou espalhando com suaves batidinhas com a esponjinha pra fazer essa base se fundir bem com a pele E olha aí, um lado com base, um lado sem base Essa base tem uma cobertura bem boa Enquanto a base seca, eu já vou logo corrigindo a minha sobrancelha Eu tô usando esse Duo da Colos Eu começo pelo arco da sobrancelha com o pincel chanfrado bem fininho Desenho bem o arco e o finalzinho da minha sobrancelha E depois na parte da frente só faço um leve esfumado E agora com o corretivo, eu tô usando da Ruby Rose de alta cobertura A cor que eu tô usando é a L4 Eu vou passar corretivo ali bem rente à minha sobrancelha A parte de baixo da minha sobrancelha pra dar aquele up no olhar, né? Levantar a sobrancelha e destacar ainda mais Venho com um pouquinho desse corretivo também na pálpebra móvel Em seguida, eu uso um pouquinho de pó translúcido Tô usando o da Vult pra deixar essa região bem sequinha E começar a fazer as minhas sombras Olha, venho até com um pincel pra tirar o excesso de pó Eu só quero que essa região fique bem sequinha Pra quando eu vier com a sombra, a sombra não manchar E esfumar com facilidade Começo com a sombra cravo, fazendo côncavo Essa sombra eu começo a passar, você vê, né? Parece que não tá dando nenhuma diferença Mas ela deixa o fundo bem lindo da maquiagem, sabe? Aquela transição de cores bem suave E eu vou ali por todo o côncavo com esse pincel bem gordo Esse é o pincel da Dye Makeup número 140 Depois, com a sombra marrom tudo É a sombra multi, aquela cremosinha da quem disse perinice Tô amando essa sombra, gente Eu aplico essa sombra em toda a minha pálpebra móvel Eu vou bem desenhando mesmo o contorno do olho Só que, olha, com essa sombra tem que saber agir, viu? É que essa sombra ela seca muito rápido Então aplicou, já vai esfumando Veja bem, eu demorei pra esfumar Eu aprendi no erro E aí agora eu já tô com um pouquinho de dificuldade Pra fazer essa sombra se fundir melhor com a primeira que eu apliquei Mas eu vou ali com o pincel mais pontual Tentando desfazer essa marcação E depois eu volto com o pincel gordo E um pouquinho mais da sombra cravo Da Contenho Grama Pra reforçar esse esfumado E deixar o degradê bem bonito E é isso, gente Depois eu faço um leve esfumadinho bem rente aos cílios inferiores Usando a mesma sombra A marrom tudo da quem disse perinice Esse esfumado ajuda a deixar o olho mais dramático E aí, gente Feita essa base marrom Esse esfumado marrom Eu vou jogar um brilhinho aqui Eu não quero que esse brilho fique muito concentrado Eu quero que esse brilho se espalhe Concentre mais no centro da pálpebra E depois ele vai se espalhando pelo olho Se espalhando assim parece que é pela cara toda Não Se espalhando aqui pela pálpebra móvel Eu vou usar esse glitter Da linha Intense do Boticário E eu vou assim, gente Eu pego um pincel de depositar e vou depositando O glitter ali bem no centro da pálpebra Com bastante cuidado E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar esse glitter Aí é que eu vou me sujar toda vez Ainda bem que a base é bem sequinha Depois eu tô crente que eu vou conseguir Varrer esse glitter aí Mas tudo bem Vamos lá E depositado o glitter ali Bem no centro da pálpebra Eu volto com o mesmo pincel Só que agora com a mão bem levinha E vou tentando arrastar um pouquinho desse brilho Tanto pro canto interno Quanto pro canto externo Cuidado, muito cuidado nessa hora Pra não fazer muita bagunça Tá vendo que ali já tem os pontinhos de luz Espalhados pelo meu rosto? Mas eu tô crente que eu vou conseguir Varrer esses pontinhos de luz depois Mas veja como o efeito fica bonito Fica bem brilhoso no centro da pálpebra E o brilhinho mais leve Nos cantos internos e externos Depois venho com o lápis preto Tô usando esse da SD Makeup Só pra dar um draminha ali no cantinho externo Então aplico só no canto externo Na parte superior do olho Na pálpebra superior E ali embaixo também Eu aplico o lápis também rente Aos cílios inferiores E aí pra dar um pouquinho mais de drama Essa maquiagem E depois com o pincel Eu vou esfumando esse lápis E também selando Eu tô usando um pouquinho de sombra preta Pra selar e ajudar a manter esse lápis No lugar durante a noite inteira Que a gente não quer lápis escorrendo Na maquiagem E olha só Passo o lápis também na linha d'água O olho tá quase pronto Agora vamos finalizar a pele Vou começar passando Esse pincel aqui Que geralmente eu passo iluminador Eu dou uma limpada aqui na mão Que é pra limpar esse glitter Que acabou caindo Pelo rosto A gente espera assim No coração da gente Que limpe, né? Mas sempre fica um brilhinho desorganizado No meio da cara Quando eu passo glitter Na maquiagem E agora vamos para o corretivo Eu vou usar esse aqui Da Ruby Rose A cor que eu tô usando é a L4 E eu acho que ela fica boa Pra quando eu quero esse efeito mais iluminado E passei ali abaixo dos olhos Eu já venho com a esponjinha Pra assentar o corretivo na pele Porque eu achei que esse corretivo Ele seca bem rápido Então eu vou indo por regiões Passo embaixo dos olhos Vou esfumando Depois eu venho com um pincel Pra esfumar as bordas E fazer com que essa cor Esse iluminado Se funda melhor Com o tom da pele E com um pincel mais preciso Eu vou ajeitando ali perto Do esfumado que eu fiz nos olhos Ele seca bem rápido Então não dá pra ficar vacilando Passar e demorar pra esfumar Porque ele gruda E acaba manchando E agora eu sigo ali com o corretivo No topo do nariz Na testa Vou passar queixinho E arco do cupido também Pra deixar essa iluminação coerente Hoje, gente Eu não vou fazer contorno cremoso Então eu vou passar aqui Esse mais claro Nesse corte aqui na bochecha Que ele já me ajuda A criar um efeito De contorno E aí eu puxo aqui Do centro do óvulo Meio cortando a bochecha no meio E feitos os cortes Eu venho com um pincel E vou esfumando Esfumando Até que isso fique bem natural Que fique bem incorporado Digamos assim A maquiagem Esfuma como se não houvesse amanhã Minha gente E olha como esse efeito mais clarinho Ali abaixo Já deixa um rastro de contorno Na pele Então agora eu venho com um bronzer Tô usando o número 14 Da Coloss E vou fazer como se fosse Um contorno ali Tô usando esse bronzer Porque ele tem um fundinho frio Sabe? Eu não sei explicar É um marrom mais neutro Ele não é nem tão frio Nem tão quente Eu acho que fica bem bonito Pra contornar a pele também Vou ali também no topo da testa Com a mão bem leve Passo também nessa região aí Entre a sobrancelha e a têmpora Isso dá um efeito bem legal Nas fotos Aprendi isso com a minha amiga Julia Rodrigues Valeu Julia Última dica E tá aí esse contorno mais suave Pra essa pele Agora eu venho com o iluminador Eu tô usando o cream bronzer Da Coloss Também Eu vou colocando pontinhos De levinho ali Onde eu quero iluminar Ele parece Ele tem essa embalagem Que parece um esmalte, né? E espalho esse iluminador cremoso Com um pincel Não estou usando o pincel Adequado para isso O pincel que eu gosto de fazer Isso aqui é aquele Dual Fiber pequenininho Que eu tenho do Boticário Ele tá meio sujinho De contorno escuro Não deu pra usar E eu peguei esse improvisado Mas olha aí o efeito que dá Gosto muito do efeito Desse iluminador Eu até vou retocar um pouco Meu contorno Porque esse iluminador Quando ele vem Ele vem Ele não tá pra brincadeira E passo o iluminador Ali no topo do nariz Sem puxar muito pra ponta E pra finalizar essa pele Só falta o blush Tô usando o blush mate Cor número 5 Da Belle Angel Eu tô gostando muito Do efeito desse blush É claro Toda vez que eu passo Eu exagero um pouco Gente Fica meio chinelada Mas eu amei essa cor de blush No meu tom de pele Amei, amei E gente Tá pronta essa pele Falta escolher a cor do batom E passar máscara de cílios Passei máscara de cílios A máscara que eu usei Foi essa aqui da Tango A 2 em 1 Estamos preferidos desse mês Porque realmente É um baratinho Que dá certo E o batom Eu usei Esse aqui que é o morena Daquela linha nude Cada um tem o seu Da Dylos E passei por cima Esse batom aqui Que ele é mais cremoso Da Colos Ele tem essa cor bem bela E ele dá esse efeito Acho um bocão E eu tô gostando De usar essa misturinha Os dois juntos Pra mim fica super bonito E aí coloquei aqui Gente Um pouquinho Do iluminador da Colos Que eu passei aqui No rosto E vou iluminar O cantinho interno Ali do meu olho Com esse iluminador Em creme Vamos ver se dá certo Esse aqui Acho que dá né Só pra fazer uma luz Assim aqui No cantinho Que eu fiquei sentindo Falta disso Vou passar A ver se vai com o dedo aqui E vou pegar um pouquinho Do iluminador também Em cremoso E passar só aqui No arco Da sobrancelha Sem puxar muito Aqui pra frente Só pra dar um efeitinho Aqui também E gente Tá pronta a maquiagem Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Da make Que tenha dado Pra aprender alguma dica Algum truque diferente Se gostaram Não esqueçam do meu joinha Me ajuda muito A divulgar o canal Se ainda não se inscreveu Se inscreve aqui Que a gente tá vindo sempre Com várias ideias Dicas, truques e novidades Tá bem? Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau